Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 8 de janeiro, hoje é segunda-feira, mas a igreja celebra uma festa muito especial que não foi jogada para o domingo, mas é uma festa muito importante para nós. É a festa do batismo do Senhor. Então, na festa do batismo do Senhor, nós somos convidados a relembrar também o nosso batismo. Qual foi a data do seu batizado? Eu falo que a gente tem dois aniversários. O nosso aniversário onde nós nascemos para essa vida e o segundo aniversário, o aniversário de quando nós nascemos para o céu. Nascemos como o Filho de Deus. Eu nasci no dia 11 de outubro de 84 e nasci para Deus através do batismo no dia 24 de março de 85. Então, se você puder, escreva aí a data do seu nascimento, para Cristo, a data do seu batismo. Quem que te batizou? Quem me batizou foi o padre Deusmar. Na época, ele nem era padre. Ele era somente diácono. Hoje, ele já é padre. Ele tem, acho que seus, não vou saber quantos anos de padre, mas é bastante, bastante. Ele vai ter seus 38 anos de padre. É, com 38 anos de padre. Então, rezo pelo meu padrinho, né? O padre que me batizou. E você também, se puder, reze pelo padre que te batizou. Então, vamos lá. O evangelho de hoje é de Jesus Cristo segundo Marcos, né? Capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Tu és o meu filho amado. Em ti ponho meu bem em querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós temos a narração neste evangelho do momento em que Jesus foi batizado. Um momento muito especial, um momento cheio de alegria, cheio de fé. Um momento onde aquele batismo significou mais para João Batista e para as pessoas que estavam assistindo. Porque ali também estava sendo revelado quem era Jesus. Quem era Jesus, o Messias, o esperado? Então, e quando nós pegamos o batismo, voltado para o batismo do Senhor, Jesus, ele inicia a sua missão após o batismo. Então, a missão de Jesus, ela começa com o batismo. E até para nos dizer, para nos mostrar, olha, o batismo, o nosso batismo, não é somente para a gente dizer, ó, eu sou batizado, né? Fui batizado. Não, na verdade eu sou batizado, eu não fui batizado. O Espírito Santo que agiu no dia do meu batismo, age até os dias de hoje. Mas, não é somente para a gente ter um título de batizado. Mas, o batismo para nós é uma oportunidade, é um momento onde nós ali entendemos, ó, esse batismo exige de cada um de nós uma missão, um trabalho. Então, se eu não estou ali trabalhando nas coisas de Deus, né? Eu não estou vivendo o meu batismo. E trabalhar nas coisas de Deus, é só trabalhar dentro da igreja, padre? Não. Trabalhar nas coisas de Deus é poder ser aquele que planta o bem, que planta o amor, né? Que planta as coisas de Deus. É lógico, sempre com o viés da fé. Quando nós pegamos a primeira leitura, lembrando que hoje tem duas leituras aqui. Eu escolhi, foi, diz aí a 55, de 1 a 11. Assim diz o Senhor, ó, vós todos que estáis com sede, vinde as águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde comer e vinde comprar sem dinheiro. É o convite de Deus, vem, vem se abastecer. Vem que Deus tem bênçãos, tem graças para te oferecer. Venha, né? A palavra de hoje, o batismo do Senhor, é para mostrar esse Deus que tem muitas bênçãos e muitas graças para nos oferecer. Mas eu preciso ir até Deus. Eu preciso ir buscar a graça. As mãos de Deus estão cheias de bênçãos para nos oferecer. Mas eu preciso ir ao encontro delas. Eu preciso me colocar ali, né? Diante. Quando a gente pega o salmo responsorial, olha o que o salmo diz. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Deus tem o manancial de bênçãos, de graças e ali nós vamos beber desta fonte, deste manancial. Nós vamos nos abastecer, nós vamos ali ficar cheios dessas bênçãos. E é isso que vai nos trazer a alegria. Então, você percebe que é um convite para viver a nossa vida em Deus? E eu não sei se em 2023 você viveu suficientemente para Deus, mas em 2024 eu te desafio a isso. A beber deste manancial da salvação. A ira a esse Deus que tem bênçãos e graças para te oferecer. E ali, olha a segunda leitura de hoje, que é de São João. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha o amor ali, equiparado ao mandamento, ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Perdão, o padre está com trava a língua hoje. Está equiparado. Eu estou mostrando o meu amor a Deus quando eu estou amando o próximo. Olha São Paulo dizendo isso para nós. Pois isso é amar a Deus. Observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Olha, não são pesados. Pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Então você que fica aí reclamando do peso do mandamento. Ah, é muito difícil. Não é pesado. Porque nós que nascemos de Deus, nós vencemos o mundo. Nós somos capazes sim de vencer o pecado. E esta é a vitória que venceu o mundo. A nossa fé. É pelo poder da fé. Eu acho interessantíssimo. As pessoas falam, padre, eu não consigo. Meu irmão. De pessoas que não conseguiam muitas coisas. Que eu já conheci nesse hospital. Que depois, que passou por uma situação de quase morte. Passou a conseguir tudo. Olha, um monte. Não conseguia parar de fumar. Desenvolveu um câncer no pulmão. E ali foi obrigado e conseguiu. E hoje vive muito bem. Não conseguia ali ter uma vivência em Deus. Bastou ter uma dorzinha, uma enfermidade como um câncer. De repente, começou a buscar Deus incessantemente. E ali, mudou. Não tinha tempo para Deus, passou a ter. Não tinha tempo para a família, passou a ter. São prioridades. Na verdade, nós conseguimos sim, quando aquilo é prioridade para nós. Preste bem atenção nisso que eu estou te falando. O mais triste é a gente conseguir coisas somente no desespero. Eu não posso conseguir pelo desespero. Eu tenho que conseguir pela fé. É pelo poder da fé. E é isso que o São Paulo está tentando nos mostrar hoje. Então, eu preciso assumir o meu batismo. O Espírito Santo que vive em mim, que habita em mim. Ele me move para fazer o bem. Ele me move para ajudar o próximo. Ele me move para ser uma pessoa melhor. Que nós possamos clamar o Espírito Santo. Que ali, no dia do nosso batismo, Deus falou, né? Este é meu filho amado, esta é minha filha amada. Mas que Ele possa continuar dizendo, olha, é meu filho amado. E olha como Ele pratica o bem. É meu filho amado. Olha como Ele ama o próximo. Que Deus possa olhar para mim, para você. Como esse filho, como essa filha amada. E assim a gente poder perceber as grandes bênçãos, as grandes maravilhas que Deus tem para derramar na nossa vida. Vamos beber desse manancial da salvação com muita alegria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.